Rapaziada, infelizmente o YouTube tirou o nosso canal do ar Excluíram o nosso canal com mais de 7 milhões de inscritos Mas, Deus é bom, Deus já tá ajudando a gente Eu fiz um novo canal, já tá com mais de 600 mil inscritos O link do canal tá lá na descrição E marca 5 amigos seus aqui nesse vídeo que já conheciam o nosso trabalho Pra ele se inscrever lá no canal O link tá lá na... Nossa, Mariana, você peidou, Mariana? Nossa, Mariana, você peidou, Mariana? Nossa, Mariana! Ai, que desgraça, Mariana! Nossa, senhora! Mariana, nossa! Que falta de educação, credo! Nossa, sai daí, paçoca, você vai morrer! Para, Mariana! Nossa, o barulho tá vindo aqui, véi! Fecha esse cu, Mariana! Fecha esse cu, menina do céu! Gente, abana! Não, abana pra cá, não! Abana pra lá, Mariana! Meu Deus!